E chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo. Quem conta pra gente é a Samanta Linhares. Olá a todos, muito boa noite. Ao longo desta terça-feira ainda chove forte sobre o estado do Rio de Janeiro, o que inclui a região da capital. No norte do estado podem ocorrer alguns temporais e a chuva é mais expressiva. Também tem previsão para rajadas de vento de até 50 km por hora em algumas regiões. No Rio de Janeiro, nesta terça, o tempo segue chuvoso, a temperatura não sobe muito e não passa dos 24 graus no período da tarde. Mas a partir de quarta-feira o tempo volta a ficar firme, mesmo que um pouco mais encoberto, a temperatura chega aos 26 graus. Na quinta-feira o predomínio é de sol e a temperatura máxima chega aos 30 graus na capital do estado.